Este samba tem tudo que traz alegria Tem o nome Brasil que é a maior garantia Se o Brasil me chamar eu sei que vou pra cabeça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Este samba tem tudo que traz alegria Tem o nome Brasil que é a maior garantia Se o Brasil me chamar eu sei que vou pra cabeça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Brasil não te esqueças de mim Este preto da terra de nosso senhor do bom fim Preto velho ainda sabe pegar no fuzil Ainda sabe brigar e dar vida ao Brasil Este samba tem tudo que traz alegria Tem o nome Brasil que é a maior garantia Se o Brasil me chamar eu sei que vou pra cabeça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Brasil não te esqueças de mim Este preto da terra de nosso senhor do bom fim Preto velho ainda sabe pegar no fuzil Ainda sabe brigar e dar vida ao Brasil Este samba tem tudo que traz alegria Tem o nome Brasil que é a maior garantia Se o Brasil me chamar eu sei que vou pra cabeça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Vai ser de concha quem duvidar que apareça Mata-se, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza.